a artilharia importar também e E aí a guerra é isso eu não consigo fazer invasão ou não Esse cara aqui, ele realmente Vai tomar ninguém, né? Deixa eu olhar uma coisa Quantos caras que a gente consegue mobilizar? 57 90, 57, não tá ruim A nossa força militar não é baixa Porém que a Rússia é um monstro O tutorial tá completinho? O tutorial é bom É bom, bem bom O Paradoxo superou dessa vez O tutorial Ah, guerra, yeah Ok, a Rússia saiu fora? Véi, a Rússia saiu fora A Rússia saiu fora Tá bom, ok Invasão naval Invade aqui Invade aqui Invade de cima pra baixo Tem estreito aqui? Tem, ok Invade de cima pra baixo Invade com O José ali Provavelmente vai demorar uns dias, né? 43 dias, ok Poderiu bélico espanhol Let's go Rússia deu pra trás A Rússia Deu pra trás Queria saber se a gente vai ter mais controle sobre Importação e exportação na Victoria 3 Com certeza O que é o estelares? Você tá falando? Que é desse jeito? A capacidade de tributação insuficiente lá em Valência Ou não Porque Porque tá faltando mesmo Não tem muito segredo não Realmente porque tá faltando Tá, eu quero Cadê? Cadê? Valência Valência aqui, né? Ok Ok A administração do governo Não tava enxergando isso aqui Nem tô zoando Tá, demite os membros do clero por favor Eu vou fazer isso em todos os lugares depois Mas eu quero aumentar isso aqui Vou aumentar em inglês aqui Ok Aqui na parte de construção Na parte Isso aqui que eu vou fazer agora é meio perigoso Eu não deveria estar fazendo isso Mas let's go Desenvolvimento Não Aqui em urbano mesmo Exato Eu quero demitir todo mundo Vamos pra administração secular Onde a gente vai contratar burocratas Ao invés de clero Diminuindo ainda mais o poder dos caras Quarto desenvolvimento aqui Porto Como é que tá? O que ele utiliza mais aqui? Clippers Um monte de comboio Um monte de infraestrutura As ferrovias estão corretas, né? Estão Perfeito Ok Não tem muito segredo não, galera Isso aí não Porra, isso aqui tá errado Eu coloquei errado Eu coloquei no centro de conscrição Tava errado Coré Opa Chegamos Chegamos Tão me invadindo aqui Tentando pelo menos Não dá Nosso ataque é bem baixo O que eu vou fazer, galera? Vou topar aqui os salários militares Pra gente ter um bonuzinho Conseguindo empurrar Let's go Invasão naval acontecendo Podia ver a galera brigando, né? No mapa Seria legal Ver ali os hominhos A lá Europa Seria bem da hora Seria bem da hora Se tivesse isso Seria bem da hora Invasão naval Aconteceu? Aconteceu Vitória Ok Quer dizer que a gente chegou, né? Chegou Beleza, ok Eu vou aproveitar, então E fazer a outra invasão naval Agora você tá escoltando Combois Legal Vai fazer outra invasão naval Nessa parte aqui de baixo Com Francisco, certo? Certo, ok Francisco também dispara Uma briga tá acontecendo É, sem chance, né? Japão, coitado O nível O nível de ataque e defesa É muito diferente 10 de ataque e 17 de defesa 38 de ataque e 47 de defesa Tipo, é muito diferente O que tá faltando? As tributação Rotas ineficientes Com King Aparentemente a China não gostou O que é ruim O que é ruim É, a China não gostou A China não gostou do que eu fiz, tá? A China não gostou Tipo, a China odiou, na real O que eu acabei de fazer aqui Salve, Denis Como é que você tá, cara? Tudo jóia? Será que vai ter bomba nuclear No Victoria 3? Não Acho que não Você não chega na época Da bomba nuclear aqui, não Ok Conseguimos invadir desse outro lado Esse outro lado Ele praticamente não tem exército Então aqui vai ser Free Ah, só porque eu falei Ele colocou um exércitozinho Então agora a gente tá escoltando comboios Pra garantir supply pra esses caras Por enquanto tá de boa Vamos dar uma olhada aqui rapidinho O que que tá caro? Nada Assim Nada que a gente precisa se preocupar Uh, uh, uh Luxury furniture aqui A gente tem um monte, tá vendo? 93 Vamos exportar isso aqui Isso aqui dá uma grana Nova rota de exportação A gente pode exportar tudo pro mercado britânico Vai dar uma grana isso aqui Uau A gente pode exportar pro Portugal Whatever, vai pra você também Tem guerra naval? Tem guerra naval Já viciou no Victoria 3? Já viciou no Victoria 3? Ajuda o reino celeste a tomar a China Assim restaurar o comércio Né? A gente faz amizade com os chineses Eventualmente Eu espero Agora escolhe pra quem exportar? Sim, escolhe Que susto esse barulho A galera quer me matar também Não sei quem foi, mas Quase Quase foi Tô cor gritando aqui Vocês acham ruim Colocou todo o exército aqui Falou não Essa cidade aqui não vai cair A galera brigando Uau Eu falei dos negocinhos Galera Mas tem Ó Uau Eu não tinha visto isso aqui Vamos ver Cadê a batalha? Tá aqui ó Que da hora Uau Salve soldado Como é que você tá Achei que eu vim Reciclado O bagulho De uma avaliação No momento Achei que o Vic 3 Tinha reciclado Curva pra dar um jogo difícil Normal Mais fácil do que Geralmente é um jogo de estratégia De grand strategy Se você jogou Victoria 2 Eu não acho que Eu acho que a curva É bem tranquila Se você jogou Victoria 2 Só onde é a cidade? Não, é onde é a batalha As batalhas São nas cidades Tá vendo? Então aqui tem uma batalha Agora Os caras deveriam estar atirando aqui Não sei porque a gente não tá vendo Aqui tá tendo batalha? Vai ter uma batalha daqui a pouco Batalha aqui Aqui não é exatamente Uma cidade Ou é? Não, aqui é canto Tá certo Uma cidadezinha ali Pronto Capturado com sucesso Let's go Ainda acho que vou colocar Alguns modos Pro povo controlar As unidades Cara Eu gostei demais Da batalha assim Eu prefiro muito mais assim Como um chefe de estado Gerenciando recurso Mesmo e tal Olha que da hora É muito legal Isso aqui Uau Os caras tem 157 unidades aqui What the hell Mobilizaram todo mundo ali O que? A França embargou? É, pelo visto embargou Aparentemente eles não gostaram Também do que eu fiz Esses caras Esses caras brigam por nada, né? Isso aqui Livre mercado 20 prestígio Ah, eu quero 20 prestígio 20 prestígio é muita coisa Sexta potência mundial Yes Apareceu uma mensagem Provavelmente embargou Eu que simplesmente cliquei Eu faço isso Porque teve um monte de rota aqui Que foi deletada Tá vendo? Isso aqui com certeza é embargo Com certeza é embargo Ó, isso aqui é improdutivo É, isso aqui não tá dando grana Na real Não tá valendo a pena Então a gente cancela também Cadê? Fumo Ah, a gente tem muito fumo pra exportar Bota pros otos aí Ahm, o que mais que a gente tem? A gente tem muito açúcar pra exportar Exporta tudo aí pra galera Ok Ah, o que mais que a gente tem? Basicamente isso, né? Ok Ahm Eu preciso fazer algumas fábricas de alimento E de mobília, né? A gente tá com um déficit bem grande aqui de mobília Vidro Ou Eu não me lembro Eu tenho rota comercial de vidro? Não Tá Ah, vamos aumentar nossa Nossa O evento Devemos seguir o conselho 25% de atração de migração Ok Ok Segue o conselho Ah, acho que vidro tá aqui, não tá? Exato Faz mais aí E tem uma parada Aqui Madeira Mas Não, eu vou usar chumbo no lugar E vou fazer 80 vidros a mais Eu não tenho chumbo Ou um recurso que eu não comecei a pegar Vamos começar a pegar então, galera Cadê? Recurso Chumbo Ou eu tenho? Pera, eu tenho mina de chumbo Não, não tenho não Realmente não comecei a pegar não Recurso Mina de chumbo Tem em Valência Tem em Aragão E tem aqui Vamos colocar aqui duas em Aragão E duas na Cataluña Pronto, ok Pra começar E daí depois a gente muda lá O esqueminha Ok Tamo invadindo Capitulação Fantochamo É isso Let's go Haha Quem é a sexta potência mundial, galera? 27 milhões de PIB Minhas reservas em ouro Tá aqui, ó A gente pagou a nossa dívida E agora tem reservinha, né? Aqui, ó Ativos Temos 753 mil Em ouro aqui Em reserva Estão usando o PIB como meta Mas ainda somos a nona potência, né? Quase chegando na Prússia Quase chegando na Prússia Que é deveras interessante Tá No mercado eu tenho muito chá agora pra vender Vamos vender chá, galera Vamos vender chá Ahn Os britânicos Vamos vender chá pros britânicos Yes Haha Muito bom E eu tenho muito ferro também pra vender Que coisa, não? Que coisa, não? Ferro pra vender Ok Deixa eu dar uma olhada aqui Nas construções Onde a gente tava fazendo Aqui, urbano Aqui, pronto Fábrica de mobília Eu só tenho em Toledo, né? É, só em Toledo Ok Nós precisamos fazer mais uma fábrica de mobília Vamos ver onde a gente vai colocar Fábrica de mobília Isso aqui pra uso interno mesmo, tá, galera? Impacto positivo Num lugar que tem pouca gente Não adianta Em Astúrias Tá bom Astúrias vai ser o lugar que vai fazer mobília pra mim Um, dois, três, quatro, cinco Faz aí Pronto, quer Ah, o pagamento normal dos militares É verdade, verdade, verdade Não voltei Muito bem lembrado Voltar um pontinho aqui pelo menos Quinto colocado Passamos os states Yes Só vamos, galera Só vamos A Rússia tá um pouco mais longe agora, né? A Rússia é um pouco mais complicada de pegar Qual é o ataque, eles? Por enquanto, deixa a infâmia queimar, né? Vamos, A Rússia Pode liberar um súditos Só que não, né? Você põe andando certo? Nunca deu tanto certo na vida dela Realmente o mundo muito... Ô, o que é isso, pô? No final Seguintes países Possam se juntar aos inimigos Tipo, ele já tá garantindo aqui Esses caras vão se juntar Se você fizer isso Velho, já era a minha diplomacia, né? Todo mundo me odeia agora Antagônico à Grã-Bretanha Uou A Espanha ainda gosta de mim Ela ainda tá ali querendo fazer uma amizade, entendeu? Vamos declarar aqui interesse Eu já tenho interesse nela Eu não tenho pontos É, eu não tenho pontos Ok O timer é o quê mesmo? É... É o tempo pra acabar a live Cada sub Mais 10 minutos E é isso A tradução tá boa Parece que tá muito boa Muito bem feita Cara, tá muito bem feita Muito bem feita Tem brasileiros trabalhando na Paradoxa Hoje em dia, galera Que dica aí, produções? 5% de prestígio Ou produção de vinho? Vamos com prestígio Ô, louco Mas já? Já Você construiu uma fábrica Onde tem pouca população Não aumenta a imigração pra região? Não Não Uma das melhores maneiras De aumentar a imigração É fazendo decretos Pessoal, só um segundo Deixa eu atender a porta aqui Ok Minha esposa acabou de chegar BR vai dominar o mundo? Ah, a dominância vai ser com o Void Entendeu? O Void vai dando a... Ô, para com isso, pô Isso faz sim Eu acho que é uma colisão estourando Faz sim não Isso é mancada Pega o conceito de metal? Tem que colocar no título Que tá rolando algo assim É verdade Eu esqueci desse pequeno detalhe, né? Cada sub Mais 10 mil de imagem Pronto Teve esse pequeno detalhe, meu Tá Pra pegar a Rússia Tá um pouco demorado, né? Tá um pouco complicado aqui Quantos militares a gente tem? 10 regulares e tal Tá tranquilo A gente poderia fazer mais uns quartéis aqui também, galera 1, 2, 3 Pra completar 25 1, 2, 3, 4, 5 Pra completar 10 1, 2 Completar 10 1, 2, 3 Completar 10 1, 2, 3 Completar 15 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Foi Mais quartel que tá pouco Velho, tem quantos anos que eu tô tentando pesquisar energia elétrica? Sério Deve ter assim Desde o início dos tempos, né? Que a gente tá tentando pesquisar isso aí E também pra passar isso aqui, né? Também desde o início dos tempos Sucesso 19% Oh, Deus Deus industrialista quando a gente precisa deles, né? E é justamente o livre-mercado É justamente onde o Stonks vem Liberar o Rio Grande do Norte e ele jogar Oi, Nathaniel! Como é que você tá, cara? Tudo bem? Não joguei com o País Primitivo ainda Não joguei Ah, ferro Eu vou ter que vender, né? Como é que constru... Ah, perdão Mercado Vamos aqui nos detalhes Ahm... Ferro 300 É, a gente tem que vender Senão a gente vai falir nossas minas O que não é o interessante Não tá valendo a perna Mas tudo bem A gente vai vender um pouquinho aqui de ferro Ok O ferro tá muito barato agora Hum... O que é isso? Petróleo? What the hell? Quem tá fazendo petróleo pra nós? Muito obrigado Não sei quem tá Mas mandou bem Outra ferramenta Hello there Seja bem-vindo, Tchuco Obrigado pelo Prime, meu querido Pronto Adicionado com sucesso Vou dar aula agora na tarde Aqui do Moga Tamo junto, meu querido Óbvio pra Ferreira Tá, eu acho que eu vou fazer... Ah, eu já tenho burocracia o suficiente Então peraí, galera Eu quero evoluir nossa educação Qual que é o custo? Aqui não tá falando Eu quero evoluir o nível de educação Aqui não fala E assuntos internos, talvez? Não, não preciso disso É, por enquanto só é educação mesmo Isso aqui vai me custar um pouquinho de burocracia Mas tá ok Mercadoria, cara Sério? Cara, what? Why? Clippers Wow Bem caro Tá, a gente precisa produzir mais clippers Produzir mais clippers São nas bases navais Como eu já te falei pra vocês, né, galera Por exemplo, no porto aqui Cara, quem produz... Não, ele tem comentada clippers What? Pera Então, é aqui nos estaleiros Pronto, agora sim Eu produzo clippers Aqui, tá vendo? Ahm... Isso que eu preciso de motores E madeira dura Pra produzir mais clippers Ok? Faça isso Aqui Provavelmente madeira dura Agora vai ficar caro, certo? E motores também Ok Então vamos vir aqui Vamos aumentar a produção de... Motores E vamos aumentar a produção de... Madeira dura Transporte Ok Tá tudo... Tudo normal Ok, beleza Ok Assim não dá um arca Tá muito arde Já passou 3 em menos 10 minutos Cara O pior é que nem sou eu que controlo Eles que tão mandando ver aí Confesso que eles que tão mandando ver Depois... É, enfim Até se você fizer a ferrovia Eu tava tentando dar sub aqui Mas agora que entendi Que o Pá Ferreira Me giftou um sub Exato Porra, metal Vai abandonar o movimento, pô Aí não, pô Metal ou abandonante Ah, galera Caramba Uma outra parada Que a gente tinha que ter construído já Meu Deus, é muita coisa pra construir, né Ai, não para Só que o que eu preciso fazer Eu preciso ir pro próximo nível Cadê? Marcar... Não, ok Preciso ir pro próximo nível aqui Só que antes Já que a gente tá com muita coisa pra construir Eu tô de obras Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Uau, nove Será que a gente tanca nove? Eu tô de construção Isso aqui é meio Go big, viu? Será? Será que a gente tanca? A gente tanca, né? A gente tanca, galera Será que a gente tanca? Tô com medo Chance de fazer caquinha aqui é grande Vamos fazer o seguinte Vamos devagar Vamos devagar Vamos fazer tudo, não Vamos fazer de pouco Vamos aumentar o nível de obra aqui Da nossa nação Ah, não Na real tem muitos custos Muitos, muitos, muitos Muitos custos envolvidos Passamos pra Cinquenta e nove pontos É isso? Ah, ainda não construiu Ok Pra que a gente queria Minha de chumbo mesmo, galera? Era pros vidros, né? Yes! Finalmente Eletricidade Meu Deus Que demora Ah, eu quero Igualitarismo agora Ok Véio do céu Tá Eu quero também Construir Ah Indústria elétrica Energia Pode botar uma aqui E uma aqui É, vamos com duas somente No início Ó, sessenta e dois Sessenta e quatro Estamos tancando, hein? Tancamos bem até Construir O que acontece Se fizer muito disso aí Vai falir Ah Você diminui o preço Do produto E daí Diminuir o preço do produto Tem várias consequências Né? Tem muitas consequências Por exemplo Ah O preço de 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 fertilizante Aqui, ó Tá muito barato Porque eu tenho Sobrando Olha só Eu tenho 211 Sobrando aqui no mercado Que ninguém quer comprar Por isso o preço Tá diminuindo muito E o fato do preço Tá diminuindo muito Significa que Na fábrica de fertilizante Que eu acabei de perder Onde tava Cadê a fábrica de fertilizante Hello there Enfim Significa que a fábrica de fertilizante Tá tomando prejuízo Né? Bem como Essa fábrica aqui Tá tomando prejuízo Por quê? Eu não tô usando ferramentas Tem ferramentas demais No mercado É sério? Tem 63 ferramentas Sobrando, galera Uau Nem acredito nessa O que isso significa? Significa que a gente pode Usar mais ferramentas Vamos usar vidro E fazer destilado Diminuir um pouquinho De mantimentos Salve engano Destilado Era uma coisa Que tava faltando Deixa eu até ver Aqui Yes Ok Só uma boa ideia então Então faz isso aqui Bota colunas Usa vidro E faz isso aí Isso aqui eu posso usar Indústrias conservadoras Com Serveiras Utilizar mais ferro E mais peixe Menos grãos Fazer mais mantimentos Ok? Boa ideia E é isso, né? Ok Eu não sei como é Que eu estou de peixe Mas eu acho que o Japão É um belo produtor de peixe Deixa eu ver Não Tá faltando peixe Ok Então Vamos Aqui no Na construção geral Rurais Salve engano Aqui nos rurais Pra pegar peixe Não é? Cadê? Ok, pronto Vamos pescar Isso aqui Utilizando mais clippers Fazendo mais peixes Vamos Expandir isso aqui Hello there Wow 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 5 subs do Diego Sejam bem-vindos Meu querido Muito obrigado Pelos subs Vai jogar até meia-noite Só vamos Só vamos Obrigado Diego Tamo junto Cara Adicionado no timer Com sucesso Interessante Essa roleplay Posso declarar interesse Não Não quero declarar interesse Agora Deixa eu quieto Mobília Aparentemente você não quer mais Deixa eu ver se tá sobrando mobília Vamos olhar aqui galera Mercado Vamos aqui nos detalhes Mobília De luxo Não tá sobrando Então Ainda bem que a gente não tá Vendendo pra fora Tá sobrando aqui Basicamente São outros itens Que eu não vou dar muita moral pra eles não Eu preciso aumentar muito a minha produção aqui De motores E de madeira doura Inclusive vou ter que selecionar outro lugar pra produzir madeira Ah Brasil Quer vender madeira? Não né Ok